E aqui estamos nós, outra vez com mais um salmo, salmo de número 19, salmo de número 19, a excelência da criação, suas leis, assim como da palavra de Deus, salmo de Davi para o cantor Mó, preste atenção, os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos, versículo 1, ou seja, houve um criador para tudo que existe, então este é um verso muito bom para ser utilizado, um contra-argumento quando se fala com os criacionistas, ou seja, os evolucionistas, melhor dizendo, aqueles que defendem a teoria da evolução, certo? E que não aceitam um ser criador e houve um criador para todas as coisas, esse criador é Deus, aquele que habita os céus, aquele que é senhor do universo, senhor da terra, senhor de todas as coisas, senhor da criação e que está sempre nos assistindo, assistindo sua criação, ok? Agora preste atenção no verso seguinte, em diante, um dia faz declaração a outro dia e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouvem-se as suas vozes em toda a extensão da terra e as suas palavras até ao fim do mundo. Deus fala através da sua criação, portanto, ninguém, ninguém mesmo é inocente. O homem, o ser humano, não é inescusável. Não adianta dizer que não existe um Deus, que não é um Deus e que tudo surgiu por acaso. O homem é inescusável, ok? A um criador e esta linguagem poética, certo? Nos mostra como tudo que existe, todas as coisas que existem, mostram a existência de Deus. E o verso continua e veja que coisa interessante. Neles, pois, uma tenda para o sol, um abrigo para o sol, que linguagem poética, linda, maravilhosa. São coisas que nós não vemos com os olhos físicos e também, diga-se de passagem difícil de interpretar o que é essa tenda para o sol. Mas são palavras inspiradas do rei Davi, que é qual noivo que sai do seu tálamo e se alegra como um herói a correr o seu caminho, certo? A correr o seu caminho do leste para o oeste. Quando o sol se nasce, no leste se põe ao oeste, certo? Esta é a linguagem poética usada aqui pelo rei Davi. A sua saída é desde a extremidade dos céus e o seu curso até a outra extremidade deles. E nada se furta ao seu calor. O céu tem extremidade? Não sei. Mas é aqui o que está falando o grande rei Davi, sob inspiração divina. A sua saída é desde uma extremidade até a outra. E nada se furta ao seu redor, pois ele atinge com os seus raios a toda a extremidade da terra. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. Para aquele que está cansado, a lei do Senhor refrigera. Para aqueles que estão em sequidão, em calor, no calor da desilusão, no calor dos problemas, a lei do Senhor refrigera. Para aqueles que estão passando por problemas, seja lá quais forem, a lei do Senhor refrigera e refrigera a alma do ser humano que o busca, que busca a lei do Senhor. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Certo? Testemunho do Senhor. Deus é fiel. Deus é fiel segundo a sua palavra, segundo a sua lei. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e alumia os olhos. Então, quem segue os seus preceitos e os seus mandamentos vivem em luz e não em trevas. alumia os olhos, ok? E prosseguindo, verso 9, o temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Mais uma vez a palavra, justo, justo, justiça. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino, e mais doces do que o mel e o licor dos favos. Mais desejáveis do que o ouro fino, infelizmente, não para muitas pessoas, mas para aqueles que buscam ao Senhor, sim, são mais desejáveis do que o ouro fino, ok? E mais doces do que o mel, palavra de Deus, doce como o mel, e aqui fala de algo agradável, de algo desejável, certo? E de algo valioso, assim como o ouro é valioso, então a palavra é mais valiosa, certo? Muito mais valiosa, os seus mandamentos, muito mais valiosos do que o ouro. Também por eles é admoestado o teu servo, e em os guardar a grande recompensa, ok? Também por eles, ou seja, por eles, ou seja, os mandamentos, as reis, certo? São admoestados os teus servos e servos de Deus. E em os guardar, e em os guardar a grande recompensa, sempre há uma recompensa, certo? Sempre há uma recompensa, faça isso e terás isso, faça isso e terás isso, faça isso e terás isso, E isso é o que diz lá a palavra de Deus, certo? Ok? Sempre há uma recompensa, ninguém trabalha para Deus em vão. Quem pode entender os próprios erros? Aqui há uma pergunta, quem pode entender os próprios erros? Purgamento dos que me são ocultos. Dos erros que me são ocultos. Às vezes cometemos erros e nem nos damos conta, certo? Esta é a grande verdade. Quem pode entender os próprios erros? Às vezes não entendemos por que pecamos, por que erramos, não entendemos o porquê fizemos tal e tal coisa. É pugnável, desagradável, diante de Deus e diante dos homens. Então, ele diz aqui, expurga-me, limpa-me, purifica, tu, Senhor, dos que me são ocultos. Também da soberba guarda o teu servo, para que se não assenhorei de mim, que a soberba não seja um senhor, certo? A soberba, a mentira, a arrogância, então serei sincero e ficarei limpo de grande transgressão. Serei sincero. A sinceridade é muito importante, muito pertinente. E, vezes e outras, estão sempre aqui nesses textos dos salmos. A sinceridade, assim também como a justiça. E o versículo 14, último, sejam agradáveis as palavras da minha boca. Sejam agradáveis as palavras da minha boca. Palavras agradáveis. Aquela palavra temperada com sal e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor. rocha minha e libertador meu. Então, não que sejam agradáveis as palavras da minha boca. As palavras da minha boca, como também a meditação do meu coração, do meu íntimo, aquilo que eu penso intimamente, certo? Aquilo que eu penso intimamente também seja agradável. Que os meus pensamentos sejam agradáveis. É o que ele diz aqui também. Não só as palavras da minha boca, não só aquilo que eu falo, mas aquilo que eu penso também. Porque, muitas vezes, podemos falar uma coisa, mas estamos pensando outra completamente diferente a respeito de determinados assuntos, a respeito de determinada pessoa, certo? Então, o que falamos, falamos apenas para ficar bem na fita, como se dizia antigamente, mas o nosso pensamento é completamente o oposto. Mas ele diz aqui, sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração também, certo? E a meditação do meu coração também, o que eu penso profundamente, o que eu penso no meu íntimo perante a Tua face. Senhor, rocha minha, libertador meu, rocha minha, libertador meu. Acaba reconhecendo Deus como libertador e como a rocha e não como a areia movediça. Valeu, tchau, tchau. Obrigado por assistir.